E aí galera do YouTube, eu sou o Joy do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês um vídeo, né, estreando uma série que nós vamos trazer aqui no canal que é referente às respirações lá de Kimetsu no Yaiba, né, ou Demon Slayer. Mais especificamente, de cada um dos personagens, né, quais que são as habilidades que eles usam diante da respiração que eles possuem. Nós já fizemos um vídeo aqui a respeito da respiração do sol, quais são as técnicas que quem utiliza essa respiração possui. Então se você ainda não assistiu, já vai lá assistir. E dessa vez nós vamos falar a respeito da respiração das chamas, que é a respiração do personagem Rengoku, que está até lá no filme, né, do Kimetsu no Yaiba, Mugen Train, que deu o que falar. Então se você quiser conhecer todas as técnicas e habilidades dessa respiração, continue aí no vídeo, que após a vinheta vou falar tudo pra vocês. E se você gosta de Kimetsu no Yaiba, né, que carinhosamente aqui no canal nós chamamos de Kimetsu, pô, já deixa o seu like aí, porque isso incentiva com que a gente traga logo os vídeos dos outros personagens. E lógico, se você não for inscrito no canal, já se inscreve e também ativa as notificações, né, coloca lá pra você receber todas as notificações, assim quando sair vídeo novo você vai ser avisado. Se também quiser ajudar o canal de alguma outra forma, clica aí na opção Seja Membro e Conheça os Benefícios. Devido aos anos de treinamento, né, e a sua caça aos Ones até se tornar um pilar, o Rengoku acabou adquirindo força e velocidade aprimoradas. E isso a gente pôde ver bem, né, inclusive lá no filme, que mesmo todo ferido, ele ainda conseguia se levantar e enfrentar algum adversário, e até conseguia levantar, né, poucos centímetros, mas mesmo assim levantar um vagão de trem que é extremamente pesado. E a rapidez e agilidade do Rengoku eram tão surpreendentes que até mesmo o Tanjiro, que a gente sabe que também é bem ágil, não conseguia acompanhar muito bem os seus movimentos. E esses movimentos dele eram tão rápidos que causavam até trepidação no solo. O Rengoku, ele possui a respiração das chamas, e ele conseguiu desenvolver nove técnicas para a utilização dessa respiração com as suas habilidades em espada. E todas essas habilidades eram, claro, muito efetivas para combater os Onis. O primeiro estilo era chamado de Mar de Fogo. E nesse estilo, ele avança em linha reta ou irregular, com uma alta velocidade, e com isso ele consegue ter uma grande facilidade para decapitar os Onis. O segundo estilo era chamado de Ascendente Céu Ardente. E nesse movimento, ele movimenta a sua katana de baixo para cima, em movimentos circulares, dilacerando assim o seu alvo ao meio. O terceiro estilo não foi mostrado durante a série, nem no anime, nem no mangá, nem no filme. O quarto estilo é o Onda das Chamas Ardentes. E nesse estilo, ele brande a sua katana, usando ela para se desviar dos ataques do oponente. E, lógico, ele aproveita esses momentos de desvio para também cortá-los. O quinto estilo é chamado de Tigre Flamejante. Nesse estilo, o Rengoku, ele usa o foco total. E com esse foco, ele investe contra o seu oponente, girando a sua katana, na qual cria um ataque extremamente destrutivo, e que gera um tigre em chamas escarlates. E o sexto, sétimo e oitavo estilo também não foram mostrados. Sendo que o nono estilo, e o mais poderoso dele, é chamado de Purgatório. E ele tem esse nome de Purgatório, porque ele acaba sendo um ataque suicida. E esse ataque, ele tem como objetivo, usar a velocidade que o usuário possui, elevando ela ao máximo, para um ataque a curta distância. Com essa habilidade, o Rengoku, ele usa o foco da respiração, onde ele manda essa velocidade para os músculos dos braços e das pernas, e aí ele consegue avançar em um ataque extremamente rápido, girando a sua katana contra o seu oponente. E essa técnica, por ser muito rápida, ela também acaba criando um rastro no solo. E até uma curiosidade, né, a respeito do nome dessa técnica, é que Rengoku, em japonês, significa justamente Purgatório. Bom, pessoal, então, essas são todas as habilidades do Rengoku, né, e todas as técnicas utilizadas na respiração das chamas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou e quer ver os próximos, já sabe, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, e também ativa o sininho de notificação, coloca lá para você receber todas as notificações, para sempre que sair um vídeo novo, você ser avisado. E já coloca aí nos comentários também, qual é a sua técnica, né, favorita da respiração das chamas, e qual é o próximo personagem que você quer ver aqui no vídeo. Bom, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou, e... Tchau! Tchau!